Legenda por Sônia Ruberti 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 o que você vai nos preparar, para o que vai nos preparar na sua vida. Não é sempre fácil. Se você quiser algo simples, se você quiser trabalhar com Jesus Cristo, se você quiser trabalhar com o novo covenante, se você quiser fazer uma vida social, se você quiser estar com pessoas, se você quiser ir para os pecados, se você quiser ficar com o Senhor Cristo, se você quiser estar com o Senhor Jesus Cristo, se você quiser estar com Deus do Senhor e Pai. Você precisa estar com o Coimão! Pai trabalhou. Pai trabalhou. E Ele se chamou de homens e homens. Há um homem que o nome era isaia. Ele tem um homem que se chamou de homens e movimenta. Ele percebeu o Pai novas, mas não foi suficiente. Mas isso não era suficiente. Ele viu o Svaté Andelis Ele percebe o Svatost Boa mas isso não foi suficiente e Búho o desistiu Búho o desistiu svojei crve mas isso não foi suficiente e Búho se perguntou quem vai para mim? e o mesmo Duh Boa é aqui hoje e o dia hoje perguntou a doma a ptou um o que eu quem vai pagar a brilho? 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 você não tem! você não tem! vai pagar a brilho só isso! mas eu gostei mas eu gostei do que o que eu gostei que é Búho ao padrão, se pode usar um plache, pode usar um plache, pode usar um placa, sim, sim. Então Samuel disse para o estilo de novo. E eles tiverem osBN e eles foram Davida. O pai não acredita que ele poderia ser reino, mas os irmãos não acredita que ele poderia ser reino, mas novas, mas novas, onde ninguém estava procurando, onde ele não estava conhecido, onde ele estava trabalhando a pracoval objejnou manuální práci. Bůh ho připravoval. Mám takový pocit, že dnešní ráno někteří z vás jste připravováni, abyste byli králi, abyste byli muže Boží, abyste byli ženou Boží, abyste změnili svět nějakým způsobem. Bůh vás připravováni. Bůh vás připravováni. Nebude se říkat, proč? 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 Kde jsi? Kde jsi? Ne. Co Bože? Co děláš Bože? A máme takový slib? A my víme, ve všech věcech, Bůh pracuje pro dobro. Ve všech věcech, v posteli, v dobrém, v dobrých časech, ve smutných časech, když je to balistivé, když tápíme se, když máme těžkosti, když máme oheň. Právě v těch chvíli, Bůh to všechno přijde se do hromady, protože On pracuje pro něco dobrého. Něco dobrého. Něco dobrého. Něco dobrého. K procお願いします. Vy j..... Vy... za28... k... vzpídu... Vždy...